Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma sacada quântica para você. Lembrando que você também, além de nos acompanhar no YouTube, também pode nos acompanhar no Quantumcast, o nosso podcast com essas sacadas quânticas e também agradecer a quem está nos acompanhando no podcast porque estivemos aí em primeiro lugar como o podcast mais ouvido do Brasil. Isso é muito bacana porque muitas pessoas estão podendo acessar esses conhecimentos que a gente sabe que tem um potencial muito grande de transformação. Então vamos lá para a sacada de hoje, tá? Então, ó, o que você já celebrou hoje? Curar-se é a consequência de uma vida com um ambiente interno de felicidade, de gratidão. Seu cérebro não faz diferença entre o que você imagina e o que você vive de verdade. Que tal imaginar um novo cenário de felicidade para a sua vida agora? Olha, gente, as pesquisas científicas mostram que o maior antídoto para qualquer tipo de doença, o melhor antivírus, antibacteriano para qualquer tipo de doença é você viver feliz. E viver feliz não significa que você seja uma pessoa que não tem desafios. Isso não existe. Desafios existem. Todo mundo vive desafios. A grande diferença é que uma pessoa que está em um nível de autoconsciência, ele vai ver os desafios como oportunidades. Ou seja, você vai estar exatamente querendo saber o que é que está por trás desse desafio que está possibilitando a que você evolua, que você dê um salto quântico de percepção na sua vida. Então, nesse estado, mesmo nos momentos difíceis, a gente fica ali buscando o que é que a gente tem que melhorar. A gente procura associar o nosso estado interior com as coisas que estão acontecendo fora da gente. A gente passa a treinar, observar, auto-observar os nossos próprios pensamentos. Ou seja, criar um radar interno para ver se a gente não está pensando de maneira negativa, se nós não estamos acionando gatilhos associados a traumas passados, a experiências negativas passadas. E aí, quando a gente está nesse processo de acionar as experiências passadas, a gente está no domínio do ego e a gente tende a ter um comportamento condicionado, um comportamento automático. Então, você está reagindo sempre de uma mesma forma, sem criatividade nenhuma. Então, o que acontece com isso? O que acontece é que você vai tender a ficar uma pessoa amargurada, a ficar uma pessoa preocupada, a ficar uma pessoa ansiosa, ou uma pessoa com processos depressivos, enfim. Tantas doenças modernas, exatamente, atraídas por essa falta de conhecimento, é o que leva exatamente as pessoas a estarem constantemente, ainda mais, se intoxicando com medicamentos químicos, sem olhar para as verdadeiras causas. Então, procura exatamente agradecer, acorda de manhã, eu venho dizendo isso, repetindo, repetindo, acorda de manhã e procura aí dez coisas para você agradecer. Agradece pelos desafios que você está tendo, agradece pela dificuldade que você está tendo, que isso certamente vai mudar o seu panorama interno, vai mudar o seu estado vibracional interno. E as pesquisas científicas estão aí para comprovar que o nosso cérebro muda quando a gente começa a agradecer. Você vai criar novas conexões neurais e o melhor ainda, você vai ativar o seu sistema imunológico, você vai ativar o seu sistema endócrino, levando uma química saudável para o seu corpo, você vai ativar o seu sistema nervoso central e vai exatamente lidar com as emoções ligadas ao passado de uma outra forma, ou seja, qual é o aprendizado que eu tenho que ter com essa experiência para evoluir. Então, isso, gente, muda o seu cenário interno. Entenda, a felicidade não é viver só no mar de rosas, todos nós temos dificuldade, todos nós temos desafios. A partir que você tome essa autoconsciência, aprenda a vigiar os seus padrões e suas crenças para que você não esteja repetindo programações que não sirvam mais para você, ou que te colocam no estado de baixo astral, no estado de reclamação, no estado de queixo, de vitimização, que vai fragilizar o seu sistema imunológico. Quando você aprender a sair desse estado e dizer, não, tudo é passageiro e tudo é aprendizado, aprendizado, a gente está no processo evolutivo e as crises, os desafios existem para a gente evoluir. Então, você muda seu cenário interior, muda sua química e aí você passa a ser uma pessoa feliz, mesmo vivendo desafios e, naturalmente, você vai criar aí, você vai ativar naturalmente o seu sistema imunológico e vai ser uma pessoa capaz de mexer de uma forma positiva na sua genética para você criar um ambiente interno poderoso e capaz de se autodefender, se livra de medicamento químico, se livra de estar aí preocupado e estar tomando vacinas, essas coisas todas, dessa cultura de medicalização que a gente vive e você vai entender que o seu corpo, quando bem gerenciado pela sua mente, você tem como ativar essa sua belíssima farmácia que você tem no seu interior e se conectar à natureza. Quando precisar de alguma coisa, vai na natureza. Tem tantas terapias naturais hoje aí que você pode exatamente recorrer a essas terapias para dar esse seu salto quântico na mente, tá bom? Então, tá aí. Assina o nosso canal, deixa o nosso comentário e acompanha aí que você pode aí, você pode, inclusive, ganhar gratuitamente o nosso e-book. Depois desse vídeo você vai saber como, tá bom? Então, aguarda que amanhã teremos uma nova sacada quântica para você. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Olá, pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!